39 alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia, Polo Parauapebas, tiveram sua cerimônia de formatura. O município agora ganha novos profissionais. São formandos em agronomia, engenharia florestal e zootecnia. O evento ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Parauapebas, com a participação de muitos convidados e familiares, que se emocionaram com a grande vitória de seus entes queridos. A vice-diretora do campus da UFRA, Rosa Naluz, destacou a importância deste momento, já que agora os alunos serão os novos profissionais do município. É um dia de muita alegria, tanto para os formandos, como você citou, quanto para a Universidade, principalmente para nós, que vamos apresentar à sociedade esses novos formandos, esses novos profissionais, que serão agrônomos, engenheiros florestais e zootecnistas. Então, para nós, é uma alegria muito grande entregá-los à sociedade, formados. Este aluno conta emocionado como foi a luta para chegar à tão sonhada formação acadêmica. Depois de cinco anos nessa luta, não foi fácil. Como foi dito aqui, desde o começo, é um caminho meio pesado, vamos dizer assim. A caminhada é longa, mas é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande chegar nesse momento. O pró-reitor da Universidade, Jonas Castro, explica que os alunos estão totalmente capacitados para o mercado de trabalho, e que para a OPEBAS só tende a ganhar com mais profissionais formados. Para mim, é maravilhosa, porque a Universidade está cumprindo o seu papel fundamental, que é entregar os novos profissionais à sociedade. E eram meninos novos, pequenos, cheios de esperança, e a gente está vendo formar profissionais hoje, já com toda a responsabilidade sobre suas costas. Quem não esconde o orgulho pela formação da filha é Adão Cordeiro, que sempre trabalhou como agricultor, e agora pode ver sua filha se formando em agronomia. A gente é agricultor, uma filha de um agricultor, está formando em agronomia na área que a gente trabalha, é uma coisa significante, muito que não tem palavra para explicar. Na verdade, dizendo a você, não tem palavra para explicar. A emoção é imensa. A emoção é imensa.